De vez em quando eu vou na cidade, buscar o gás pra queimar o campeão Eu como cívico eu queimo o meu fogão Sou matuto e tenho orgulho de ser E aí maravilha, não é que deu bom? Olha lá, olha A mais bonita é a minha É a minha mais bonita Graças a Deus e a vocês do canal que tem nos ajudado E ao nosso amigo Angel que veio de lado do Vale do Piancó Nos trazer esse presente que ele doou para ajudar na construção do espaço Viola e Fogão Muito obrigado meu querido amigo Você já faz parte da família Viola e Fogão Você quer? É o mesmo preço Vai lá, vai lá, vai lá É o prazer de conhecer esse caboclo hoje Eu vou ver se já conhecia, mas não estava... Você conhecia tão rápido Foi tão difícil que nós encontremos Mas hoje nós vamos falar assim Mas tem uma conversa boa Tem uma conversa boa E olha aí Fogão, olha lá Maravilha Vai da mão Obrigado meu amigo Olha lá Que beleza Acho que eu vou vestir uma Ah, eu vou vestir Eu vou vestir Espera aí, vocês esperam um pouquinho que eu vou vestir uma Dá um... Deixa eu ver Olha que maravilha Maravilha Vai da mão Olha gente, olha Olha que bonito Eu vou usar até, olha Apoio vestáculo E... A origem dos pios E... Muito posse Valeu minha gente, olha Olha que bonito Beleza Show de bola Agora faço um razão Não é que é? É razão do meu cabelo Valeu minha gente, obrigado Um abraço para todos vocês do canal Fica com Deus Tchau Ei Maravilha Fala minha gente do canal Viola e Fogão Onde é que eu estou? Essa... Cidade aqui, olha É um povoado, pode falar Se chama... A Prata A cidade que eu fui criado Aqui, olha Por isso que é chamada Serrinha da Prata Aqui é a... A Prata Eu estou aqui... Esperando... Gessé, que vem vindo de Saloá Eu vim na frente E a família Dantas Que vem... Da Serrinha Para a gente... Acampar Lá nas torres Fazer um acampamento Vai ser show de bola Olha, chegou Olha quem chegou Olha A Turrinha 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 Eu mandei dizer pra você que tava esquiado, tá? Foi ele, cara? Ei, maravilha, esse é, Toninho. Ó, Toninho. Você já manda logo um abraço pro povo. Um abraço pro povo. Todo mundo que gosta da família. É isso aí, todo mundo. Todo mundo, mundo todo. Valeu, Toninho. Tudo bom mesmo? Ó, esse aí o Arangel aí. Tá vendo? Tá musicado. Olha aqui, não. Essa aqui é a que trouxe as camisas pra Cidiel e Isaél. Parece que o Juca é. É, não se dá conversando pra cá. Ele é cara de Juca, né? É. É porque a gente se esquece todo dia, vem, 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 vem. É, eu não sei, você me conhece. E esse aqui? Aquele ali eu conheço. É o Botac, né? Olha pra pra cá, né? Olha, minha gente, pra vocês que vêm falar muito nesse caboclo, no viola e fogão e nos canais aí da família Danta, esse é o Jacó de Garanhão. É nóis, viu? Manda um abraço pro povo. Um abraço pro povo. Vai! Ai, tá bom! Aí não ia dar bom, não, desse jeito. Ô, Jean, o que é que foi que caiu no caminho? Um negócio particular, ó. Particular. Todo mundo usa, né? Não é a lona, não, né? É, não. Ainda só dá pra cabeceteiro. O Jean disse, a gente tá preocupado com a curva, aí, não sei quem foi que disse a Jean, falou que vai levar uma lona. Aí, quando chega aqui, ele falou, tô levando uma lona pra mim. Vai lá, vai lá. 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 Na tardinha, ó, nós estamos chegando aqui, ó, na Serra da Prata, ó, nosso amigo Rangel ali. Ó, aqui está comigo aqui, uma amiga que eu conheci hoje, gente boa demais, Jacó de Garanhão. Ai, Davão. É, é bonito, né? Jacó, tá desnumbrado. É bonito demais. Olha lá. Anoitecendo, todo mundo descendo, ó. Ó, já recebeu ali com a riola. O Israel já passou. O Angel já está passando. Agora passou o Toinho. Bora, Toinho, que está ficando de noite, Toinho. Bora, velho. Matutu da Grécia é o último. Vamos embora. Vai, Davão. Minha gente, olha só, minha gente. Galera, olha o batalhão. De jeito que tem ali de moto. Olha só o batalhão, né? Vai, Davão. Vai, Davão. Olha só o batalhão. Olha a mulher de coragem, aí, ó. Cdl, ó. Cdl da Oliveira. Colete de sordidão. Olha lá. Colete da fé. Olha lá. Ação! O tamanho da galera. Eu ali, ó. Lá vai ser a caminhola. Bora, Beto. Oi. Bora, Beto. Eu sou uma aluna aqui de seis metros quadrados. Se precisar... Vai, eu, Toinho. Esse é um baincardi. Vamos ver o que vai dar aí, ô. E aí, Maravilha. Olha lá. Que beleza, minha gente. Aqui, a casa daqui é fantástica. Olha lá. Toma tudo. Show! E aí, Maravilha. Vai, Davão. Mas, Pio, o vídeo já soltaram já com ele nas costas. Olha lá, Rede Armada, que não dá pra gente ver. Israel ali. O dia... O sol ainda mostra uma luzinha lá em cima. O fogo tá pronto. O sol tá pro lado de cá agora. Não, tá mostrando a luz que eu tô falando. Não entendi, não. É. O sol tá... O quê? Tá mostrando a luz. Eu tô olhando, tô olhando. E se vier ali... Que vocês não vão ver, mas ela tá rindo de mim. Olha lá, ó. Israel já dá pra ver que ele tá na beira do fogo? Vai, tá bom. Segura, minha gente. Olha lá, que maravilha. Turmada 2. Turmada 1. Vamos lá. Eu trouxe aqui um lanche pra nós. Vamos lá. E vai, bota aqui, rapaz. E acho que vai dar bom. Vamos ver. Vamos ver. Não foi? O Beto tá preparando... Tá preparando um frango passar... Modelo fogueira. É. Não é? Ele é chamado de frango viola e fogão na selva. Frango viola e fogão na selva. Vai dar bom. Vai dar bom. Por que botaram um grandão no frango desse tamanho, hein? Ele é grande mesmo, hein? Porque o frango é grande. É, porque o tamanho do peru. Eita, a perna. Cuidado, cuidado. Tá do... Rapaz, eu disse a tu que era pra dizer que era um peru, rapaz. Olha aí, eu não disse a tu. Eu vou ficar assim comendo ele todo dia, sabe pra comer esse frango, hein? Tá temperado. Rapaz, olha. Olha. Vai dar banho. Olha, ele está gordo, viu? Rapaz, deu água na boca esse frango, viu? Arrenda aí. Fiz de hélice. Já quer comer o frango vivo. Mostra aí o frango. Tá temperado com salzinha, ó. Pra azeite. A nossa gente não se comeu com cuscuz. Bora, bora, bora que eu estou com fogo. Não é novidade, mas vamos embora. Bora. Cadê tu? Ô, Matuto, cadê tu, Matuto? É, o texto que acabou com a culaca dele. Matuto já está ali, é. Matuto botou uma loninha em cima da coisa. Eita, já sei. Cuidado. Porque não é almoço de domingo, é almoço de acampamento. É, vamos lá. Pensei que era, que ia dar 11 horas da noite, não era meio-dia. Vai. Esses vetinhos feitos a cada coisa, tia. Hum. Preparou? Estou preparado. Vamos lá. Oi, oi. Joga no fogo. Isso, e agora? Agora eu vou pôr outra roupa nele. Oi, Rael. Mas eu estava, concorda que aquele que passar a lona lá, a gente pode tirar isso. Traz a, como que é? A greda lá, que a gente já põe em cima. Tudo se precisar. Precisa? É nice. Não, cuidado. Se precisar, botei a sacada da ciruela. Aí, aí, você põe o contrário, assim, tá vendo? Tem uns sticks, né? Olha lá. Tem stick também, eu boto na lona, né? Olha lá. Eu tenho um stick na moto, lá em cima. Tem um stick aqui também. Tem um moto aqui também. Eu boto na minha lona e pego alguém para a cidade das colas. Vai enrolar mais? Ficou pequeno, vai enrolar hoje. Bora, bora. Eu duvido que o cachorro comeu a coelho dessa, mano. Né, Beto? Vai enrolar mais. Sai nem a raposa come desse lugar, mano. Vamos lá. Opa, galera. Agora já chegando em casa. Passando uma noite no acampamento. Chique demais. Dormindo, nós dormimos um pouco. Mas se divertindo, nós se divertindo bastante. Agora já chegamos, né, Rangel? Já tremo um cafezinho. E vamos preparar o almoço. Para nós almoçar. E a gente... Aqui eu já finalizo o meu... O nosso vídeo, né? E você fica esperando a segunda parte, né? Tem a segunda parte do vídeo. O vídeo foi muito grande. Teve estrada, teve noite. Teve muita diversão, muita coisa boa. Certo? E vocês se liguem no vídeo. Já eu já deixo um abraço de Beto Viola e Gessé. E de todos que participaram, né? Desse acampamento. De Rangel, nosso amigo. Que nos trouxe de presente essa belíssima camiseta. Viola e fogão. Certo? E a gente agradece a todos vocês que têm nos ajudado. E até o próximo vídeo. Se liguem que vai enxergar mais vídeo aí no acampamento. Valeu, gente. Tchau. Sobrevivência é a lei da natureza Que é da casa ou do trago passador Sobrevivente manifesta o seu louvor Por ter mais essa chance concebida Palma e flora agradecem pela vida Abre a garganta do canto ao criador O meu sertão é que a igreja me tomou Seja louvada a natureza o criador E de vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no campeão E o combustível que eu brilho no teu fogão É uma árvore que morreu na natureza E o coração de calma vai nascer Pra replantar mais um ar No sertão No sertão Castanho Amar Bravo